Venus Arctic jogando igual a uma seca, ela errou todos os tiros no oponente. Almar foi pra cima, pegou o Dima. Oferecimento de SEGA Arctic. SEGA Arctic, teu... Pegou mais um. O Jacob vai ser o próximo. Ela está na tensão, recarregou a arma. Tem alguém chegando, tem alguém chegando. Olha lá, olha lá, olha aí, matou. Meu Deus do céu, que desgraça. Olha só o time, olha o Pipoco, olha o Pipoco. Vai mais um. Meu Deus, que desgraça. Que desgraça. Olha a tensão, olha a tensão, a vida enchendo. Olha a vida enchendo, a vida encheu. Partiu pra cima. Não, não, pegou dois, pegou dois. Pegou um, pegou dois. Ele faleceu. Faleceu. Olha só você retardado aqui, olha. Retardado atrás, tentando reviver, mas não conseguiu. É um homem de bom coração, mas tomou no bundão. Ah! Ah! Ah!